Você já ouviu falar de Sigmund Freud? Bom, pelo sim ou pelo não, está no ar mais uma edição do Ajuda Aí! No programa dessa semana, ele é o personagem principal. Ah, antes de mais nada, aproveita e dá uma olhada nas nossas redes sociais. Está tudo aqui do lado, beleza? Tudo bem explicadinho para você acessar e ter acesso a muito conteúdo. Bom, sem mais enrolações, está no ar o Ajuda Aí! dessa semana. E como vamos falar sobre uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, não temos apenas um entrevistado. Temos dois, um cineasta e um psicólogo. E começamos com o lado da psicologia, nosso convidado número um. Olá, Guilherme. Meu nome é Wagner Servoncini. Sou psicólogo, trabalho atualmente com a psicologia clínica dentro da abordagem da psicanálise. É um prazer imenso estar aqui para poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, desse assunto que eu acho muito valioso e muito bacana. Seja bem-vindo ao Ajuda Aí! Wagner! Aproveitando que você já está aqui, explica para a gente um pouquinho quem foi Freud. Freud, de forma breve, foi um médico neurologista, psiquiatra e se dedicou ao estudo da mente, o estudo da mente humana. Não só as questões que estavam ali, latentes, que eram mostradas, mas as questões ocultas também. A partir de muito estudo, muita busca por essas questões, ele desenvolveu então a psicanálise. Consideramos Freud o pai da psicanálise, que acaba nos norteando um pouquinho até hoje, que está presente aí nos nossos dias e que deixou um legado muito extenso, muito grande. E Wagner, qual a relação de Freud então com a psicanálise? A teoria da psicanálise torna possível, torna possível ao homem entender sobre si próprio, entender um pouco mais da sua natureza. da sua natureza boa, da sua natureza ruim e de tudo aquilo que nos faz ser quem somos. Nos faz crer, acreditar, nos faz conhecer melhor, a fim de vivermos melhor. Cara, e de todos os ensinamentos de Freud, tem alguma frase que mais chama a sua atenção? Existe uma frase do autor, de Sigmund Freud, que diz que a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. E não aquele amor romântico apenas, mas aquele amor que faz, que busca, que se desenvolve, que é o amor em ação, que possamos exercer essa função também na nossa vida, que possamos assim tornar ela um pouco melhor, um pouco mais significante. Bom, agora que nós temos uma ambientação, sabemos mais ou menos quem foi Freud, vamos para a parte cinematográfica do programa. Vamos conhecer o nosso entrevistado número 2. Olá pessoal, meu nome é Davi Ribeiro, eu sou cineasta, sou gestor cultural e já trabalhei também com crítica cinematográfica. Eu venho hoje aqui trazer uma dica cultural super bacana para esses tempos de pandemia, onde nós estamos precisando relaxar a mente e é exatamente sobre a mente que essa minha dica fala. Eu venho falar de um seriado recente que está disponível na plataforma do Netflix e que inclusive é a primeira produção austríaco-alemã do Netflix, que é o seriado Freud. Pois bem, Davi, mas sobre essa série Freud, ela é baseada realmente em fatos reais, um certinho, ou o pessoal dá uma viajada durante a série? Mas se você é uma pessoa que vai até esse seriado procurando uma questão mais pura do Freud, uma questão quase que documental da história dele, de como ele realizou as pesquisas dele, isso tudo de forma muito pura, talvez você se decepcione um pouco. Não que a série minta a respeito disso, muito pelo contrário. Mas o que a série faz e que eu acho que é um dos grandes lances da série? Ela tem como base a história do Freud e aí a série traça um paralelo, porque nós estamos diante de um Freud que está emergindo no universo da psiquiatria, de uma psicanálise que estava engatinhando, que faz experimentos já com hipnose para tratar os seus pacientes, isso também realmente aconteceu. Uma Europa que está descobrindo questões mediúnicas e sobrenaturais no final do século XIX, isso também aconteceu. E aí, veja, nós temos ali um prato com vários ingredientes, porque quando você junta tudo isso, o que pode sair? Sai um seriado que coloca a base da história do Freud como referência, mas que desenvolve um thriller sobrenatural aonde o Freud persegue quase que acidentalmente um serial killer que usa sonâmbulos, que são hipnotizados para realizar os crimes que tem por trás aí um objetivo maior, que eu não vou dizer, para nos tragar a surpresa de quem não assistiu. Elas nos assustam. Elas nos adoecem. Elas nos deixam histéricos. E, Davi, cara, seguindo e respeitando muito a sua história como diretor, também como dublador que eu sei, fala um pouco da parte técnica dessa série. É melhor a gente a ver dublado, legendado, enfim, conta mais um pouco desses aspectos dessa produção. A série é toda falada em alemão, e eu recomendo vocês assistirem no idioma original. Eu assisti um episódio dublado, a dublagem também está bem bacana. E tem aí uma produção excelente aí que eu acho que vai deixar vocês realmente curiosos e satisfeitos. Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Um grande abraço, bons filmes e até a próxima. Bom, pessoal, o Ajuda aí dessa semana vai chegando ao fim. Só lembrando que tanto Wagner quanto Davi falaram muito mais sobre Freud. Mas não dá para contar tudo aqui, né? É por isso que nós montamos um super podcast lá no nosso Spotify. O link está aparecendo em algum lugar aqui, tá bom? Então acessa lá, é muito conteúdo de qualidade para você. Bom, pessoal, aproveitando a tela azul aqui, até peguei meu papelzinho, porque é um recado muito importante para você. Também é dica cultural, tá? Tudo junto. No mês de setembro, nós estamos vivendo a campanha Setembro Roxo, que é a campanha de conscientização sobre a fibrose cística, tá bom? E aí vem a nossa dica, que é o filme A Cinco Passos de Você, que fala um pouquinho sobre esse tema. Então não perde e vai lá assistir, porque é muito bacana. Então é isso, pessoal. O Ajuda aí dessa semana vai chegando ao fim. Só lembrando que a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí